Em sessão solene, a Câmara Municipal de São Luís iniciou os trabalhos legislativos em 2017, 19ª Legislatura. Entre várias autoridades, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, saudou os vereadores e elogiou o desempenho de Astro Diogun como presidente do Legislativo Municipal. O vereador Astro Diogun deu detalhes sobre a reforma na sede da Câmara para proporcionar melhor acomodação aos parlamentares, servidores e ao público frequentador da casa. Foram dadas as boas-vindas aos 31 vereadores, 16 reeleitos, 15 em primeiro mandato. O vereador tem que estar aqui na Câmara Municipal e lá na base discutindo com o povo. Estão muito motivados, muito alegres e com muita disposição para trabalhar. Legenda Adriana Zanotto